Voltamos e o República está longe de ser um programa só de entretenimento. Aqui a gente deixa o pessoal soltar o verbo no cartão vermelho e também no diz aí. Agora a gente vai refletir um pouco sobre o nosso dia a dia aqui na região. Bora conferir essa matéria séria no Ouro da Rua. De todas as 5.565 cidades brasileiras, apenas 210 têm um plano de transporte. Isso equivale a míseros 3,8%. E mais, dentre as 27 capitais brasileiras, incluindo Brasília, 10 não possuem um plano de transporte. Por causa de tudo isso, muito mais que aconteceram as manifestações no nosso país. Mas hoje eu quero saber a sua opinião. Você acha que o transporte público aqui no Brasil está tudo bem? Quantas vezes você pega ônibus por dia aqui em São José dos Campos? Três. Umas quatro vezes. Duas vezes. Ah, umas quatro vezes. Agora nas séries uma pra ir, uma pra voltar e quando eu estou de faculdade, umas cinco vezes. Pego de duas a três vezes. Quanto tempo você leva no maior percurso pra fazer de ônibus? São uns 40 minutos. Uma hora. Uma hora e meia. Demora mais ou menos uns 45 minutos. Ah, mais ou menos uma hora. 40 minutos. Fora que quando eu venho da faculdade, te dá uma hora e meia. O que mais incomoda você quando você pega um ônibus? Quando o ônibus está cheio. Lotado. Ah, o ônibus lá, como são poucos, são muito cheios, sabe? Ah, ir de pé, né? Pagar a cara e ficar de pé. Muito cheio. Lotado demais. Não dá pra passar direito. Ah, o negócio é tudo sujo. Ainda mais que caro pra caramba, né, cara? Mais da metade dos brasileiros usam o ônibus como maneira de se locomover. Ao total são 61% que usam do ônibus todos os seus dias. Em segundo lugar vem a caminhada. 24% dos brasileiros preferem andar a pé do que andar de ônibus. E apenas 16% utilizam o carro da família pra se locomover na cidade. O que você acha que mais precisa melhorar no ônibus? Muita pessoa propôs com ônibus. Ter mais ônibus, abaixar um pouco a passagem, porque a passagem tá cara. Muita coisa, colocando mais linhas, porque eles aumentam e diminuem ônibus. Acho que eles deviam colocar mais ônibus em circulação pra gente conseguir todo mundo ir sentado e confortável, né? Poderia aumentar o número de linhas em horários de pico. Ou aumentar o tamanho dos ônibus nos horários de pico. Já vieram os articulados, mas só que mesmo assim eu tô vendo alguns ônibus ainda lotados. Você acha justo o valor que você paga pelo serviço que você tem? Não. 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 Não acho justo, não. Eu acho que precisa melhorar bastante, né? A gente podia até pagar esse valor sim, só que melhoria. Tem bastante melhoria que não é o que acontece. Porque eu acho que pelo preço que a gente paga deveria ter lugar pra todo mundo sentar. O ônibus sempre quebrado, tudo sujo. Você senta assim, você vai com roupa branca, a hora que você chega você tá tudo sujo por causa da poeira, sabe? Olha, eu acho que R$3,00 tá bom, já que não pode diminuir mais, né? E também tem toda uma coisa assim do orçamento da prefeitura. Não é fácil, o pessoal pensa que é uma coisa que só o prefeito resolver e já era. Eu acho que não é bem assim, não. Mas pagando R$3,00 e o negócio desse jeito, isso é louco. Em São José dos Campos nós temos ao total 386 ônibus que se dividem em 100 linhas. A média por dia é de 234 mil passageiros. Com esse aumento da passagem, uma pessoa que faz duas viagens por dia vai pagar por mês R$8,00 a mais. Em um ano, R$96,00. Já as empresas de ônibus vão faturar a mais por mês R$1.874.024,00. No ano, o lucro será de R$22.488.288,00. Os 20 centavos que você tá pagando a mais pra ir e os 20 centavos que você tá pagando a mais pra voltar vão fazer diferença no seu bolso? Só a diferença no bolso sim, né? 20 centavos, eu pego bastante ônibus, né? Então faz diferença. Atrapalha bastante. Porque não diminuiu nada a passagem, né? Porque diminuiu, mas o ônibus continua a mesma coisa que é. Ah, faz com certeza, né? No final do mês faz um diferencião boa, né? Eu acho que mensalmente sim. Eu moro com a minha tia, mas quem tem uma família pra cuidar faz diferença sim. Na hora de fazer compra, pagar uma conta. Já nas cidades maiores, os problemas são outros. 19% afirmam que não utilizam ônibus pela falta de conforto. 17% pelo longo tempo de deslocamento. E outros 16% pelo alto custo. De acordo com essa mesma pesquisa, 32% das pessoas que moram em cidades brasileiras com mais de 100 mil habitantes, levam em média mais de uma hora para chegarem na sua casa do trabalho ou da escola. Bom, qual que é a nossa intenção agora então? Eu tô com essa câmera aqui e eu vou entrar no ônibus pra ver como é que tá a situação, entendeu? Eu vou ser bem sincero, eu já conheço, eu sei que o negócio não é muito bom não. Mas enfim, tô com dinheiro aqui, ó, 3 reais. Aí a gente vai levar pra lá. Vamos ver então como tá a situação no ônibus. Falando, Daniel, eu vou sozinho, tá bom? Fica aí, falou. Vamos lá. Olha o Daniel ali, ó. Dá tchau, Daniel. Vocês estão na fila pra esse ônibus aqui? Olha quanta gente tá na fila e vai entrar no ônibus. Eu mal apaguei e já tô vendo que não tem nenhum lugar pra mim. Tá cheio, tá cheio, na saída já tá cheio. Vai entrar mais gente. Mais um. Já não tem lugar pra sentar. Ninguém tá sentando. Tô só ficando aqui. Pessoa de idade, ó, não tem lugar pra sentar. Chega. Pois é, Daniel. Olha quanta gente já tá entrando no ônibus de novo, ó. Isso aqui, ó. Tudo isso vai entrar no ônibus que já não tem lugar pra sentar desde o começo, desde que a gente saiu lá da rodoviária. Agora me falam. Todo mundo aqui vai te apagar a mesma quantidade. Uns vão sentar e outros não. Olha a situação do ônibus. Eu desci bem antes da ônibus do ponto final. Isso demora em média de uma hora, uma hora e vinte pra chegar no lugar final desse ônibus. E não tem lugar pra gente sentar, não. A gente vai em pé, a criança chorando por causa do barulho, por causa também tudo muito apertado. Realmente a situação é precária. É péssima. Não achei o ônibus sujo, não. Teve gente que reclamou de um ônibus sujo, mas eu achei que, tipo, não tem espaço, não tem lugar pra você. E por que que uns pagam três reais e podem sentar e outros não? Não é culpa de quem tá pagando. É falta de estrutura mesmo. Nas cidades brasileiras, com menos de 100 mil habitantes, 44% das pessoas afirmam que não pegam ônibus por falta de linhas e também horários pelas suas necessidades. E aqui na frente do Paço Municipal, tem uns jovens que estão acampados pra protestar mesmo contra o preço da passagem. Vamos ver como que eles estão vivendo aqui nesse dia a dia. Chega aí, Dani. Vamos mostrar? A Carol vai falar comigo que eu já conversei com elas lá. Quantos são ao total aqui? Pra dormir, tem umas 30 pessoas, mais ou menos. Desde quando vocês são aqui? Desde quarta-feira passada. Qual que é o motivo real que vocês estão aqui? Pela revogação do aumento da tarifa. A gente quer que a vogue volte a ser 2,80. E como que vocês fazem pra comer, tomar banho? Como que vocês conseguem fazer esse dia a dia? Então, pra comida, os moradores daqui de perto doam. Às vezes mãe, pai e amigo nosso traz. E a gente vai ser sobrevivente de doação, de comida, de água. Pra tomar banho, a gente tem amigo que mora aqui perto. Ou então a pessoa vai pra casa mesmo, toma banho e volta. Pra usar o banheiro, o pessoal tá ajudando também. O pessoal do restaurante, o pessoal do sindicato ajuda. E é isso aí. E até quando vocês querem ficar aqui? Tem alguma data pra sair? Não, a gente pretende ficar até que o Carlinhos revogue a tarifa. Até que ele decida, decidir revogar mesmo. Então tá, não dá muito frio à noite não, vocês dormirem aqui? Muito frio. Mas a gente acende fogueira à noite. A gente fica de volta da fogueira, conversando, falando sobre a tarifa, sobre a mobilidade urbana, sobre várias coisas culturais. A gente também tem várias atividades durante o dia, culturais também. A gente fica em volta da fogueira, dá pra aquecer um pouco. Agora só pra entender, vocês aqui estão em 30, mas são os outros campos, tem 800 mil habitantes, né? Vocês querem lutar por todos? Como que funciona isso no coração de vocês? De repente poderia estar muito mais gente aqui, né? Não, mas eu acho que as pessoas estão com a gente. Mesmo elas não podendo dormir, elas estão com a gente. A partir do momento, ontem, por exemplo, a gente teve um arraiar, veio quase 200 pessoas. Então o pessoal que não pode dormir, vem aqui, fica de tarde com a gente, almoça, come, traz alguma coisa, conversa, dá aula. Não pode dormir, mas tá com a gente. Tá com a gente em casa, tá com a gente apoiando, o pessoal passa aqui e apoia, quer conversar sobre isso. Então tá todo mundo com a gente. Você acha que vale a pena esse sacrifício que você tá fazendo? Vale, eu acho que vale. Porque se for pra mudar alguma coisa, tem que começar por 5, que seja, pra ir aumentando. Tanto é que quando começam os primeiros protestos que a gente fez, eram 100 pessoas no máximo. Hoje a gente colocou 30 mil pessoas na rua. Agora só pra conhecer um pouco você mais. Quanto ano você tem? 21. Desde quando você tá engajada nesse movimento? Desde dezembro, janeiro, mais ou menos, janeiro. E por que te deu esse estalo de querer fazer, de querer fazer parte disso? Não, eu sempre quis fazer parte desses movimentos, porque eu acho que é assim que a gente vai mudar o que a gente não concorda nesse país. E a gente vive, teoricamente, numa democracia. Então a gente quer que a voz do povo seja ouvida e que valha essa democracia mesmo em prática. Após oito dias de ocupação na frente do passo, a Prefeitura de São José dos Campos ordenou na quinta, dia 11 de julho, um dia depois da nossa gravação, a saída dos manifestantes. Como eles não saíram por livre vontade, pelo menos 30 homens da guarda municipal participaram da remoção. Eu fico triste e decepcionado, porque a gente vê que o povo não está satisfeito e parece que pouco está sendo feito. Então eu peço para vocês, como cidadão, não como apresentador de programa, para todos os políticos que pediram o nosso voto, eu como pessoa que votei pelo voto que a gente pode ter aqui no Brasil, pela nossa democracia, por favor, tomem alguma solução. Porque a gente precisa de melhorias no nosso dia a dia. Às vezes não é nem abaixar só o preço, mas também melhorar a qualidade dos serviços que vocês oferecem para a gente. Bom, a gente vai respirar um pouquinho agora e voltar com tudo no próximo bloco. Por isso, fica aí.